Estou chegando aqui logo cedo para trazer a zona mista dessa derrota do Flamengo aqui na Altitude. Gravando aqui um pouco antes de eu ir para o aeroporto. E eu estou muito chateado. Eu não sou como alguns comentaristas que vão perseguir o técnico Tite só porque ele fez escolhas erradas. Ou porque ele não quis me responder e quis me dar uma invertida. Como a ciência é uma coisa antiga. Eu sei, a minha esposa é veterinária. Queira ou não, não deixa de ser uma ciência. A ciência é uma das coisas mais antigas da humanidade. A questão é que, eu não sei se você não entendeu ou se você não quis entender. E com relação a essa coletiva e essa partida, eu sim, eu vou te criticar. O que não quer dizer que eu vou te perseguir. Eu não vou perseguir. Vou continuar torcendo para classificar em primeiro lugar. Conversei com o seu filho Matheus. Expliquei para ele que eu estava falando o seguinte. Que ciência é essa que permite poupar tantos jogadores porque essa ciência é uma novidade para o torcedor e para a imprensa carioca, principalmente. Que é a Paulista, não sei. Estou preocupado com os jornalistas que eu conheço, que eu conversei logo após o jogo e todos falando que ciência é essa que manda poupar um time quase inteiro. Pelo amor de Deus, os jogadores estarem desgastados, isso faz parte da temporada. E aí você vai nesse jogador e você pergunta, você acha que você consegue jogar quanto tempo? Ou vai no fisiologista, quanto tempo ele tem? Ah, tem 15, 20 minutos, dá para ele jogar. E tem que partir do próprio jogador ter culhão e chegar no treinador e falar, eu quero viajar. Eu quero, se tiver que precisar de mim, em 20 minutinhos, eu quero jogar. A gente precisou do Pedro hoje. Carlinhos não está inscrito na Libertadores, só na fase de oitava, se o Flamengo chegar. Então você precisava do Pedro, por exemplo, para entrar naqueles 20 minutos finais ali e tentar achar um gol. Mas não, você não tinha o Pedro. E poupar tantos jogadores sabendo que você tem a tradição do Flamengo em jogo, aí que está a questão. A ciência, que ciência é essa que os jornalistas que eu conheço, os amigos que eu tenho na imprensa. Inclusive eu quero agradecer ao Rei Kraus aí, que tem o canal do Rei Fla. Que ele falou que entendeu da mesma forma que eu perguntei. Que ciência é essa? Essa ciência para mim é uma novidade. Essa está sendo utilizada no Flamengo, para o torcedor do Flamengo, que o Braz defende. Essa para mim é novidade. Essa ciência é novidade, de poupar um time inteiro. Você quer saber por que ela é novidade? E eu volto a dizer, não vou ficar perseguindo o Tite, porque tem torcedor que... Ih, começou a perseguição, começou a crise. Não. O Flamengo se complicou no grupo. Não sabemos o resultado do Milionários com o Palestino. E o Flamengo se complicou no grupo. Precisa ganhar os três jogos que faltam. Dois no Maracanã, ok. Mas a gente já viu situações do Flamengo para socar no Maracanã. Não muito assim recentemente. Tivemos o Racing durante a pandemia, 2020. Perdemos nos pênaltis, tivemos chance de ganhar o jogo. Mas... A outra situação foi no Paraguai com o Olímpia. Mas, no geral, o Flamengo nas últimas cinco libertadores chegou em três finais. Só que é uma situação que fica complicada com o Bolívar cinco pontos a mais. Com nove. Mas aí... Que ciência é essa que está acima da tradição do Flamengo? Essa é a minha pergunta, o meu questionamento. E eu perguntei ao Tite por que não levar alguns jogadores. E aí eu vou falar para vocês agora a questão que me fez ficar ainda mais encucado. O Abel Ferreira, na coletiva de imprensa do Palmeiras, falou que o Veiga, Rafael Veiga, estava com estafa. Estava cansado, estava com estafa. Não seria indicado para jogar. E ele jogou contra o Flamengo. Ele jogou também na altitude. E o Palmeiras virou o jogo e ganhou na altitude. Lá em Quito. Não é a mesma altitude de La Paz, sejamos justos. E eu falei, é desumano jogar aqui em La Paz. Eu mesmo comprei um balão de oxigênio. Agora, o Veiga falou, eu quero ir, eu quero jogar. Eu quero estar com o grupo. Ele teve peito, culhão. Ele quis jogar. Ele quis viajar. E o Abel Ferreira levou a maioria dos seus jogadores também. Mesmo sabendo que alguns não tinham condição de jogar o tempo todo. Mas ele levou, porque ele podia precisar do cara. E o cara tem que ter a proatividade. O jogador tem que ser proativo. E falar, cara, você está precisando de mim. Eu vou entrar no sacrifício. E futebol é isso. Futebol é isso. Quantas vezes a gente não viu o Zico, né? Quantas vezes a gente viu o Zico fazer isso? O Zico tinha um problema seríssimo no joelho. E ele entrava pra jogar com o problema no joelho. Agora, falar de ciência, eu sei que ciência é uma coisa muito antiga. Vocês vão acompanhar aqui a zona mista, a coletiva. Vocês vão ver a minha pergunta. Vão ver o momento que eu tento explicar e o Tite não quer entender. Não é possível que ele não tenha entendido. Pra mim, ele não quis entender. Mas eu não vou te perseguir, Tite. Eu sou um cara justo. Eu não vou te perseguir. Eu vou torcer muito pra dar certo. Pra as coisas melhorarem. Agora, não gostei do que vi nesse jogo. Não gostei da forma que você me explicou. Tentando inverter. Como se eu não soubesse que a ciência é uma coisa antiga. Eu não sou nenhum ignorante. Eu estava falando com relação, principalmente, ao futebol. Carioca. Que eu nunca vi poupar do jeito que foi poupado. E, principalmente, a tradição do Flamengo. Que hoje, a gente vê o jogador do Palmeiras e o Abel Ferreira. Tendo muito mais coragem. E sendo muito mais audacioso. E, principalmente, como eu falei, tendo culhão. E entendendo a importância de determinados jogadores. Pra levar pra um jogo de extrema importância na altitude. Com vocês aqui agora, a zona mista e a coletiva de Bolívar 2 Flamengo 1. Olha o time do Flamengo passando aqui. O Wesley aqui. Bruno, Bruno, Bruno. Fala com a gente aqui rapidinho. Só. É por causa do backdrop aqui. Bruno, a gente sabe que é desumano jogar aqui na altitude. Mas fala pra gente, cara. Como é que fica essa situação a partir de agora? Como é que vocês saem daqui? A sensação que vocês estão tendo após um jogo desse dificílimo, né? O Flamengo teve até a oportunidade de empatar o jogo. Fala pra gente como é que foi. Olha, como você falou. Jogar aqui é difícil. Mas acredito que a gente conseguiu fazer um jogo bom. Faltou, claro, a altitude atrapalha um pouco. E onde a gente não conseguiu acertar ali o último passe, né? E quando acertava, a bola acabava escapando um pouco. Então, cara, é triste. Não tem muito o que ficar falando. Tem que trabalhar pra gente poder vencer os jogos que a gente tem dentro de casa. Bruno, várias vezes no jogo a gente percebia que colocava uma bola enfiada e a bola, às vezes, acabava saindo mais forte e não conseguia chegar. Você acredita que essa situação da altitude atrapalhou muito o jogo do Flamengo nesses modelos de bola enfiada, desse facão que você faz muito bem, dessa bola na frente que você faz muito bem? Assim, porque a adaptação tem que ser rápida. E durante o jogo não tem como você ter o time ali de um passe mais fraco, um time de um passe mais forte. Acaba que o adversário já pressiona e você acaba encostando um pouco mais na bola, onde a bola acaba correndo mais. E se a gente tivesse um pouquinho desse time, acho que a gente conseguiria sair daqui com um bom resultado. Obrigado, Bruno. Outros jogadores passando aqui. O Rossi está falando ali. Olha o Davi vindo aqui. Davi, Davi, fala com a gente rapidinho, que você foi um destaque do jogo, Davi. Fala aqui. Falou que está com dor de cabeça, está mal. Igor, Igor, Igor. Rossi. 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 E o balanço positivo, porque também atacaram, né? Sim, o balanço positivo, como disse recién. A verdade é que o balanço positivo porque tentamos jogar, tentamos buscar o partido também. Bolívar se encontrou com o gol rápido. Nós pudimos empatarlo rápido e depois eu acho que conseguimos controlá-lo. E em um contra-ataque, onde ficamos um pouco mal parados, isso se encontra com o segundo gol. A verdade é que no segundo tempo, Bolívar não nos gerou tanto peligro. Como a verdade é que ganhou no primeiro, estábamos mais acomodados também no campo. Mas, bom, são coisas do futebol. A verdade é que tem três partidos por delante, onde temos dois partidos em casa, que é muito importante também. Então, temos que seguir pensando no que vem. Vocês fizeram um grande partido na cidade de La Paz ante Bolívar. Como se sentiu aqui? Bem. A verdade é que vem. Nós talvez... Leão. A altura, a oxigenação dos outros jogadores. Não só isso, mas também a velocidade da pelota, a maneira de jogar de Bolívar também. Nos empurra a ir um pouco para trás. Mas, a verdade é que, como eu disse, Ando, fizemos um grande partido. E nós estamos satisfeitos da labor que fizemos. Porque o grupo fez um esforço muito grande. E a verdade é que agora temos o domingo clássico que jogar. E a verdade é que... Temos, como eu disse, três partidos mais por delante na fase do grupo. E temos que tratar de ganhar todos. Rossi, você e o Davi foram dois grandes destaques da partida. Tanto você quanto o Davi foram muito bem no jogo. Mas é uma pergunta que a gente tem que fazer para você. Porque, mesmo você se destacando muito no jogo, o Flamengo tem sofrido gols de cabeça. Como resolver esse problema dos gols de cabeça que o Flamengo tem sofrido? Principalmente você sendo um cara que se comunica muito com o grupo. São questões do jogo. Eu acho que a gente fez um grande trabalho na semana também para melhorar o que é nessa situação dos cruzamentos do rival. Mas aí a gente... O rival também joga. O centroavante dele também é um cara que saltava muito. E é muito forte também no jogo aéreo. A gente... É difícil também ir na bola, olhar a bola, a defensa, tudo. Mas a gente sabe que vem fazendo um grande trabalho defensivamente. E a verdade é que hoje demonstramos que o Flamengo está para brigar. Não só na altitude, mas também no campo. Porque fizemos um grande jogo. Então a gente aí sabe que tem que seguir melhorando. A gente também chegou com muitos jogadores que ficaram no Brasil também que precisavam de um descanso também para a seguidinha do jogo que vem na frente. Mas a gente vai muito conforme para o Brasil porque também, como falei antes, também é muito importante assim ter perdido o jogo. Sair perdendo só por um gol de diferença também é muito importante porque na Libertadores a diferença do gol conta. E a gente tem três jogos sem altitude e dois jogos no Maracanã que tem que ir para frente. Como sempre o Flamengo tem que fazer. Léo, Flamengo cheio de desfalques e a gente hoje viu um Flamengo com uma formação diferente jogando com três agueiros. Para vocês que são acostumados a jogar com dois agueiros, treinar talvez segunda e terça e já chegar hoje e jogar com um problema de adaptação também da altitude. Acaba que complica, fica mais difícil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que a estratégia até era correta, a gente não conseguiu botar em prática, acredito, em relação aos três agueiros. Eu já tinha trabalhado dessa forma, o Davi também, acredito que o Fabrício também. Então estava todo mundo, e os laterais também, o Vina também já tinha trabalhado. Então estava todo mundo adaptado a isso. O que a gente não conseguiu foi no início do jogo ali manter muito a posse de bola, que era a ideia que a gente tinha para que se desgastasse menos e, por lógica, eles no início do jogo colocaram uma intensidade muito grande, até para fazer com que a gente sentisse essa diferença de velocidade, diferença da altitude, onde falta um pouco de ar em alguns momentos. E acho que isso foi prejudicial ali no começo, acredito que depois na mudança, para ter um pouco mais de gente no meio, que eles estavam tendo, acredito que muito espaço ali na frente para ter essas finalizações de fora. Eu fui para a volante e acho que acabou dando uma melhorada também. No segundo tempo a gente conseguiu já manter mais a bola, conseguiu ter um pouco de controle, mas realmente é uma situação muito difícil jogar aqui, é fora do normal, é realmente muito atípico. Mas não tem o que fazer, a gente tem que vir e jogar, fazer o nosso melhor. Infelizmente hoje não foi o suficiente para sair com a vitória, mas agora é pensar nos próximos três jogos da Libertadores, lógico, pensando no Brasileiro agora, que é o próximo jogo, mas na Libertadores nós temos mais três jogos, dois dentro de casa, o Palestino fora, e vamos em busca dos nove pontos para poder sair com a liderança, que a gente sabe que é muito importante. Valeu. Obrigado, Léo. A equipe do Bolívar, ela tem dois jogadores do externo, infiltrações centrais bastante, e ela utiliza essa coordenação de movimentos. A ideia inicial era, com uma linha de cinco, tirar essa, a pergunta ela é tática, tirar esses jogadores de lado de cruzamento e essas infiltrações centrais com o tripé do meio campo também conduzindo. Mas nós não estávamos com posse de bola jogando, e aí logo em seguida, e nós estávamos com esse problema, a gente trouxe o Léo Ortiz para um meio campista, montando duas vezes e quatro. Aí ele começou a equipe a se remontar, a estruturar. Boa noite, com respeito à pergunta minha, fico muito feliz por fazer o primeiro gol aqui com a camisa do Flamengo, mas temos que seguir à frente. Acho que o que fala, o primeiro tempo, acho que comecei bem fisicamente, e depois, durante o jogo, se começa a sentir muito a altitude, então acho que foi isso. Fica um pouco pesado, fica sem força, acabando o jogo, mas tem que agora trabalhar para o jogo que vem. Boa noite, Tite, boa noite, Vinha, Léo José, do Coluna do Flamengo. Pelo segundo jogo seguido, a gente vê um Flamengo que abusa de lançamentos diretos. Dessa vez, no jogo de hoje, foi o Davi Luiz. No jogo passado, contra o Palmeiras, você até citou na coletiva que é até uma das táticas do time. Eu queria entender como que você faz essa avaliação para poder definir que o time adversário é um time que o Flamengo vai poder usar a ligação direta contra o time adversário. Como que é essa avaliação? E por que insistir novamente no Vitor Hugo, jogando na ponta direita, sendo que ele apresenta o futebol melhor jogando mais pelo meio? Começo pela sua última parte. O Vitor tem utilizado ele nas funções pelo lado, antes já pelo lado, no tripé do meio campo. tem sido utilizado frequentemente conosco pelo lado. Então, essa é uma imprecisão, ele tem sido utilizado dessa forma. Então, ela é coerentemente colocada dessa forma. Em determinados momentos, não consegue fazer uma saída, e o que mais tinha saída de bola conosco era o Davi Luiz, porque o atacante não saía, e era conduzindo. E se olhar eles no primeiro tempo, a saída de bola nossa, quem tinha era o Davi Luiz, não lançando, conduzindo. Bem, como estão? Professor Dite, um prazer. Boas noites, Matias, como estás? E a consulta para ambos, não? E se pode responder, que lhes parece enfrentar a este Bolívar, que no 2014 também estava no grupo do Flamengo, e que passou como primeiro? Este Bolívar que na gestão passada, fez uma boa Copa Libertadores, chegando a quartos, e que hoje tem um pontagem perfeito. O que lhes pareceu, em linhas generales, o jogo do Clube Bolívar? Obrigada. O Bolívar está muito bem estruturado. O Bolívar está muito bem treinado. Méritos ao seu técnico, já vem repetido às vezes colocando, ele tem tido um desempenho assim nos outros jogos também, em casa ele faz valer também a qualidade e a altitude imprimindo um ritmo forte. Então, tem méritos também. Quando a gente olha o futebol, a gente olha sob duas perspectivas. A gente olha a nossa perspectiva, mas a gente tem que ter o cuidado de não ser excessivamente egoísta, de olhar para o outro lado, que também tem um bom trabalho, e o Bolívar tem. Acho que estão fazendo na Gran Comenso Libertadores, mas nós temos que focar em nós, trabalhar e fazer o nosso, então é isso. Tite, boa noite. Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro aqui. Surgiu essa questão toda da ciência, muito está se falando agora, isso é uma novidade para o torcedor, uma novidade para a imprensa também, todas essas informações que chegam de fisiologia e tudo mais. Eu queria te perguntar, não é um tanto exagerado, tantos jogadores, como foi dessa vez, não viajarem? E como lidar com isso, com toda essa pressão do Flamengo, agora está a cinco pontos do líder no grupo da Libertadores, podendo ser ultrapassado pelo Milionários. Tudo bem, tem dois jogos em casa, mas um fora, que não sabemos se é em Coquimbo, se é em Santiago. Eu queria que você avaliasse essa situação, explicasse o porquê de tantos jogadores fora da partida. Primeiro, a ciência, ela já está há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade. Talvez a... Mas a ciência do futebol... Não, recentemente, a gente começava a falar, aqui no Flamengo, está poupando o jogador. Eu vou te responder, ela está há bastante tempo, desde o tempo que eu jogava. A quantificação de carga, ela tem, e ela traz no professor de educação física, que sabe qual a quantificação de carga. Ela traz atletas que têm essa condição, e com todo o suporte que tem o Flamengo, e a responsabilidade, ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos, e você perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, ah, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. É fácil. Ah, mas vai lá, esse jogador, não dá. A qualidade técnica dele, ele começa a se perder, começa a errar a passe, começa a apetar. Isso são todos indícios, para dar dois indícios, de quanto a gente deva ter cuidado. Então, respeito a tua pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. Ela é só nós procurarmos informações verdadeiras a esse respeito. Risco A, estratégia A, e a opção, ela foi em cima disso. E a responsabilidade maior, é assim, nossa, mas minha, do técnico de escala. A busca de recuperação para a classificação. Tite, boa noite. Edson Verna, Grupo Globo. Então, um pouco em cima disso da ciência, essa vai ser uma encruzilhada em que você vai estar bastante, muitas vezes, nessa temporada. Talvez essa tenha sido bem radical pelas circunstâncias do jogo, né? Então, a gente pode se acostumar ao longo desse ano com isso, assim, você vai estar analisando mesmo, caso a caso, porque muitos se discutem isso, mas essa vai ser a questão? Vamos pegar um dado específico. Eu não sei se a gente repetiu a escalação esse ano. Então, isso é um indício de que trocas há. O que trouxe agora o número de trocas excessivo foram dois aspectos. Uma sequência de jogos muito grande e que inviabilizou alguns atletas de Guilherme. O jogo aqui é extremamente desgastante, porque ele é altitude. E vocês, inclusive, que estão aqui, sabem que essa situação, ela traz um desgaste maior. Até a pergunta, a primeira pergunta em relação ao Vina, e a resposta talvez ela ilustre bem a outra pergunta, em termos científicos, que me foi feita. O Vina talvez tenha contribuído na resposta. O outro aspecto é que nós temos uma viagem de retorno grande com jogo domingo às 11 horas da manhã. Então, tu olha no planejamento o que faz, onde joga, onde viaja, o que recupera para ter o outro jogo. Então, a gente olha sobre esse contexto um pouquinho maior. Então, estou falando para o torcedor, porque não é de vontade, estou falando dele com o maior carinho, com o maior respeito do torcedor. Sabe? De saber que todos nós estamos mobilizados. e quanto se trabalha fora. Vou pegar mais um dado. Pegue uma entrevista ilustrativa. Pegue uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tito e o Fábio Massa-leger, ouçam. E a gente vai ver que ela não é, desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas. Oi, Titi. Aqui. David Chapp, do Antenaz na Jogada. Oi, Vinha. Lá no Maracanã, depois do jogo contra o Palestino, eu perguntei, você concordou comigo, que para jogar na altitude precisava jogar curto, valorizando a posse de bola, e, vamos dizer, colocando o adversário na roda, não deixando que ele pegasse na bola, tendo mais dificuldade. diferente até do que você falou em outra coletiva, que o Flamengo é muito vertical, tenta buscar o gol a todo momento, seria uma forma diferente de jogar para tentar valorizar essa posse de bola. Por que o Flamengo não conseguiu botar isso em prática hoje, ainda mais com jogadores, com três zagueiros que sabem tocar bem a bola, com jogadores que sabem tocar bem a bola, o que faltou para botar isso mais em prática, não dar tantos piques assim, compridos, como o Flamengo deu, tentar bolas longas, como em alguns momentos também aconteceu, e será que foi o gramado? qual foi o problema que desde o começo o Flamengo teve esse tipo de dificuldade para ter até mais posse de bola para conseguir segurar mais o time do Bolívar? Ele foi crescendo ao longo do jogo, ele teve dificuldade no início porque não tinha a coordenação dos movimentos e a marcação agressiva, muito agressiva do Bolívar. Ela nos inibiu. Depois com linha de quatro ela começou a crescer e aí tem um pouquinho de volume maior. E em segundo tempo, e em segundo tempo, estava direcionando, o olhar assim para quem me fez a pergunta, e o segundo tempo talvez tenha sido num crescente o nosso melhor momento em termos de posse de bola e de articulação. E aí, infelizmente, nós tivemos a infelicidade. Aí criávamos oportunidades, teve a do Bruno, teve a do Gerson, teve a do Lovain. Então, criou oportunidades, aí teve uma condição melhor também, mas ela é uma série de fatores também. Também está modificando a equipe, tu não perde, é desumano, ela é inconcebível, eu também pedi para eles, todos que eles tivessem bastante posse de bola, bastante entrosamento, que não é uma equipe que vem jogando, que é uma equipe que está rotinada também. Então, eu tenho que ter também essa compreensão, mas muito também em função do ritmo imprimido pelo, não como ideia, mas como o ritmo imprimido do Bolívar. Boa noite, Salma Carrião para a Red 1. Viña, Viña, a minha consulta, se vão com uma derrota, se sentem talvez obrigados ou se sentem essa pressão a obter os três pontos tanto em Brasil e depois em Santiago para poder aspirar a essa clasificação? Obrigada. Boa noite, acho que estamos em um equipe que temos que ganhar todos os partidos, não importa com quem nos enfrentamos, que temos que ganhar todos os partidos que nos enfrentamos, então essa pressão que me planteaste, que é a responsabilidade que nós enfrentamos em cada partida, porque obviamente vamos com os três pontos sempre. A última pergunta aqui. Tite, Vinha, boa noite. Após uma temporada até agora invicta, conhecendo a primeira derrota, e gostaria de saber como é que fica a programação para essa questão envolvendo o descaste dos atletas, porque não tem tempo para recuperação. Domingo já tem jogo com o Botafogo clássico no Maracanã às 11 da manhã, depois estreia na Copa do Brasil, depois mais jogo pelo Campeonato Brasileiro, depois tem quarto jogo do Flamengo pela Copa Libertadores, e o torcedor fica preocupado com uma aparente queda de rendimento da equipe. Prepare-se todos os atletas, porque é inevitavelmente nós vamos ter a necessidade de utilizar todos. Não vou eu passar de simpático e bonzinho e dizer que vai repetir toda a equipe, porque não é. Eu me pauto pela verdade. Posso receber todas as críticas que tem em cima das ideias, sim, respeito uma linha, sou aberto a redirecionamento, porque planejamento é dessa forma, agora não vou enganar o torcedor. Não vai ter. Todos têm que estar preparados. por quê? Porque vai ser necessário. Com essa sequência que tu mesmo relataste, é inevitável a utilização. É inevitável. Nós não precisamos de todo mundo. É do garoto, é do mais experiente, é do vindo, etc. É de todos os jogadores das nações. Nós precisamos.